Mais uma dica rápida sobre smartphone Xiaomi que eu quero mostrar para vocês. Este é o modelo Redmi Note 12, vou mostrar para vocês como ativar a função de você levantar o smartphone e acender a tela. Se você também quiser comprar esse modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Você pode comprar esse smartphone na Amazon, direto no Brasil, sem taxas de importação no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu achei bom o custo-benefício desse smartphone e também achei entrega bastante rápida. O meu chegou em dois dias úteis e vamos lá, vou mostrar para vocês essa função. Vamos lá, este é o smartphone Redmi Note 12, vou mostrar para vocês como levantar o smartphone e acender a tela. Você vem aqui em configurações, você vem nessa opção, tela sempre ativa e tela de bloqueio. E você ativa essa opção, levantar para ligar a tela. Vou bloquear o smartphone, que pode ver, vou levantar o smartphone e ele já ligou a tela bastante rápido. Vamos lá, mais uma vez. Vou levantar o smartphone e ele já ligou a tela. Está funcionando muito bem. E é este o pequeno vídeo que eu queria mostrar para vocês, que você pode ativar essa função em alguns smartphones Xiaomi. Este é o modelo Redmi Note 12, ele está na versão Android 13 e MI 14. E aí, você já sabia dessa dica? Participe aqui no canal Mozuka e veja mais dicas de smartphone Xiaomi, entre outros modelos. Se você ainda não deixou, não esqueça do seu like, inscreva-se e também ative as notificações. Se você quiser comprar esse modelo, vou deixar o link na descrição e se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.